Fala galera, review do tripé mais vendido do mundo, provavelmente, que é esse que vem com o famosinho, né? Como é que é o nome daquele negócio que faz o plumo? Agora eu não vou lembrar, o nível, ele vem com nível e foi o primeiro tripé que eu tive aqui no canal, estragou e eu obviamente fui lá e comprei outro, paguei R$ 30,00, ele é um tripé muito barato e é muito versátil, então vamos testar, ver se mudou algo nele, eu acredito que não, acredito que ele continua igual, muitos reviews positivos, é bem fácil de falar sobre ele, não tem muito segredo, tá? Ele é um tripé muito versátil, porque ele vai até um metro de altura de regulagem, ele é muito frágil, só que se não tiver um acidente e você não pisar nele, não derrubar, não entortar, ele vai ficar perfeitamente, ele não é frágil ao ponto que ele vai quebrar sozinho, agora se você cometer algum erro, vai acontecer, e por incrível que pareça, ele não quebrou, o que quebrou foi a parte que ia o celular, só que para comprar a parte nova era mais caro, porque eu ia ter que pagar o freto, então eu preferi comprar um novo e tal, o meu já estava velhinho, né? E aí eu vou ver, depois eu arrumo ele, dou de presente para alguém, né? E ele é bonitão, ele parece pequenininho aí e tal, mas você consegue aumentar os pezinhos dele, e ele vai até um metro de altura realmente, então ele vai caber em qualquer lugar, para mesa ou para você colocar na sua frente, fazer um vlog, é muito bacana aí, você consegue aumentar os pezinhos dele. Essa parte aí, ela não é muito resistente, sabe? E essas mais fininhas, pode ser que entortem com mais facilidade também, mas elas não quebram facilmente, elas entortam facilmente, só que desentorta, tá? Então é maleável. Se você não tiver um acidente de percurso, aí vai ficar tranquilamente bem. Serve muito bem, é um dos mais usados para o YouTube, não tenha dúvidas que é um tripé incrível, ele tem um preço muito baixo, eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Esse nível eu não uso, mas você pode usar, se você achar interessante, ele vem com ajustes para você aumentar a altura do, da onde fica o celular, você pode aumentar o ângulo, né? Para cima, para os lados, 360 graus, então você ajusta no ângulo que você quiser, com certeza, não tenha dúvida nenhuma, só tem que apertar bem, né? A engrenagem ali, porque se o celular for pesado, ele cede mais para baixo do que você arrumou, e aí não fica no ângulo que você arrumou. Mas fica muito bem, dá para ajustar com tranquilidade. Essa pecinha que eu estou na mão foi a que quebrou para mim, tá? E com certeza eu conseguiria mais barato aqui na cidade, mas não estava com paciência para procurar. Acabei comprando um tripé novo, até porque eu queria fazer o vídeo, queria fazer o review, tá? E ele é muito bonito, o preço é excelente, 30 reais e vem com o frete grátis, então vale muito a pena, cara, não tenha dúvida. E aí os pezinhos você consegue aumentar, você consegue diminuir, você consegue fazer da forma que quiser. Ele é completo, barato, feito na China, né? E, por incrível que pareça, dura. E veio uma mosca visitar o meu tripé, dar as boas-vindas para ele, né? E aqui é sem cortes, né? Olha o meu cachorrinho lá no fundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você está na dúvida sobre um bom tripé custo-benefício, esse aqui é excelente, é perfeito, vale muito a pena. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, então, junto, valeu e fui!